Música Michelle é personal trainer há 10 anos. As várias horas de aula exigem uma roupa confortável e que não seja restrita ao ambiente de malhação. Durante o treinamento, todas as minhas alunas, elas gostam de sentir uma liberdade durante o movimento. Fazer um agachamento, uma corrida na esteira e não ficar preocupada se está caindo aqui, se está caindo ali, se está mostrando a calcinha, um tecido que deixa ela mais confortável. A Carolina investiu em tecidos tecnológicos para atender a tendência do mercado. Tem 10 anos que ela cria e vende os modelos atemporais, ou seja, que podem ser usados em qualquer estação do ano e duram infinitamente mais, mesmo lavando na máquina. Bom, esses buraquinhos aí são o que identifica o tecido inteligente que vai muito bem aqui para o clima de Goiás. Principalmente agora, que o inverno começa no próximo dia 21. E é sempre bem friozinho pela manhã, mas quente durante a tarde. Eles têm o Easy Care, que esse termo significa que eles não amassam. Se estiver fazendo frio, a pessoa está coberta. Se estiver fazendo calor, ele vai permitir que a pessoa não transpire, não sinta calor. No caso da pessoa fazer uma aula e ter transpirado muito, ele não vai grudar no corpo, ele vai estar sempre soltinho. Além de não amassar, ele também inibe a proliferação de bactérias, já que o corpo não fica molhado de suor. Em Goiânia, roupas com esse tecido estão sendo cada vez mais procuradas, principalmente para os exercícios ao ar livre, nos parques, por exemplo. Uma mulher que faz uma caminhada, uma mulher que vai no parque fazer um passeio, elas se preocupam em estar bem vestida. E isso faz com que a gente se preocupe em fazer, além do nosso design exclusivo, peças casual fitness, que é a mulher que malha e que leva a roupa para o dia a dia, para as atividades do dia a dia. Os modelos de cores neutras permitem a montagem de looks variados, só trocar a calça ou a blusa dos conjuntos. O conforto, a durabilidade e a versatilidade são a marca do custo-benefício. A roupa fitness serve para o mundo fitness, só que a mulher é multiuso, então ela tem que dar certo para todos os âmbitos. Tem que sair de lá e estar pronta para qualquer parada. Tchau, tchau.